Então, vou conferir pra vocês, as opções, tá? Parar de ser Infinity e ser absorvido por outra guild E eu jogar como membro Ou vender o personagem Lembrando que a guild que vai ser absorvida, né? Será da... fará parte da aliança, tá? Lembrando que eu, entre aspas, voltaria pra aliança aí, né? Eu prefiro vender Eu prefiro parar de jogar Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br